Fala pessoal Bom, retornando ao vídeo que nós finalizamos Aqui próximo a Rio Claro Eu havia dito que até aqui estava tudo ok Tudo maravilha E aí chegando aqui agora Estou vendo alguns vestígios De manifestação também Então estou retornando a esse vídeo Para mostrar para vocês Tem ali algumas Tem uma bandeira do Brasil Tem uns caminhões parados ali Mas pelo visto a rodovia não está bloqueada Temos aí alguns trechos Alguns trechos não Uma faixa liberada para poder passar Estou vendo veículos indo do outro lado Bem próximo aqui A base da polícia militar Rodoviária Tem alguns veículos aí Olha lá Bandeiras do Brasil Chegando ali perto Eu vou mostrar mais para vocês Então as vezes Um beijo E aí Um beijo E aí 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 E aí, pessoal, chegando aí próximo do movimento aí, né? Da manifestação, ao que tudo indica, pacífica, né? Eles liberam ali uma faixa, né? Para transitar. Foi só eu falar, né? Falei, andamos até aqui e nenhum ponto de... Foi só eu falar, eu finalizei o vídeo e apareceu aí. Olha aí, pessoal, vamos aproximando aqui, ó. Um lado ali já ficou bem congestionada a rodovia, né? Porque fica só uma faixa para a passagem dos veículos, mas acaba fazendo esse congestionamento aí, né? Alguns vão encostando aí, ó, para aderirem, né? Aqui na cidade de Rio Claro, então, aí, pessoal. Olha aí. Em cima da ponte aí, ó, vários manifestantes, né? Muitas bandeiras aí verde e amarela, muitas bandeiras do Brasil. E é isso aí, estamos chegando bem no ápice aqui da manifestação. Diminipolenguinho, no meio da manifestação. Olha aí. É, o negócio está fervendo aqui. É. É. Aê! 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 Pessoal, cidade de Rio Claro, olha lá. Do outro lado já vão surgindo os reflexos aí, né? Da manifestação. É. É um ato aí que eles estão deixando uma pista liberada. As pessoas estão conseguindo passar, conseguimos passar ali. Pacífico, todos com bandeiras do Brasil. E é isso aí. Aí, pessoal, mais um pontinho aí, ó, de manifestação aqui, hein, ó. Aqui é já em São Carlos. São Carlos aqui, próximo à USP de São Carlos. Frente o Grau aí. Bastante carro ali, bastante gente. Mas não estão parando a rodovia, não, igual tinha lá em Rio Claro. Aqui eles só estão às margens da rodovia. Aí, pessoal, mais um pontinho aí, ó, de manifestação. Também pacífica. A estrada continua aberta. Olha aí, aqui tem bastante gente também, hein. Essa manifestação aí é aqui na cidade de Matão. Cidade de Matão, aqui no interior de São Paulo. Olha aí, pessoal, mais um ponto de manifestação aqui, ó. Aqui, pelo visto, vai começar agora, hein. Mais um ponto aí, ó, porque a gente vê pelo fluxo aí, né, que o caminhão tá... O trânsito tá começando aqui, ó. Então é porque provavelmente começou a interromper ali o trânsito agora. Quatro horas da tarde. Próximo aqui é o Trevo aí, onde separa, onde continua o Austin-Whees. Divisa aqui, ó, de Matão com Araraquara. É dividir o Austin-Whees aqui. A gente segue no Austin-Whees, à direita aí, quem segue lá pra Barretos. Aí, pessoal, aqui, passando São José do Rio Preto, aqui é a cidade de Mirassol. Mais um pouco de protesto aí, ó. Tropa de choque ali. E aí, uns vestígios aí do que foi um fechamento da rodovia, ó. Dos dois lados da pista, bastante polícia aqui em Mirassol, ó. É isso aí, são esses pontos esporádicos aí, ó. Vários pontos aqui hoje nesse 2 de novembro aí. Vários pontos de interdição aqui já foi liberado. Aqui próximo a General Salgado aí, ó. Mais um ponto aí de bloqueio, ó. Tá do lado oposto ali, ó. Que já foi liberado também, mas tem bastante coisa ali, bastante movimentação do outro lado ali, ó. É realmente... Foram uns nove pontos de bloqueio aí que nós avistamos, desde que saímos de São Paulo aí. Pra todo o interior paulista aí. Os caminhões à frente aí ligando o Piscalerta. Já aqui próximo a cidade de Auriflama. Vamos ver se há alguma obra aí, ou se tem alguma manifestação aí, ó. O que que tem aí na frente? Vamos observar. Tem um foguinho aí, acho que tá aparecendo mais... Será que é obra? Tá vendo aí os lapõezinhos aí com... Com fogo. Vou ver se tá parando aqui, ó. Vamos esperar pra ver. São 19 horas e 33 minutos. Parando aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. É pessoal, passou uma caminhonete aí ó, olha lá, tá aí na frente e ele disse que carro baixo tá passando. Então vamos lá, tá vindo um carro lá no sentido oposto, mas ele disse que tá dando pra passar carro baixo. Então vamos lá né, deixar o pisc-alerta ligado aqui, então é manifestação mesmo aí ó. Eu vou no vácuo aqui, vamos ver, ele falou que pode passar. Vamos lá então pessoal. É só a pista da direita aí, a pista da, pelo menos essa pista que a gente tá indo aqui tá liberada. Ali atrás não tinha jeito, teve que andar um pedacinho na contramão né. Os caminhões parados ó. Bom, aqui já é, já é pista normal. Já não estamos mais fora da lei. Tomar cuidado aqui porque, é pessoal, pelo visto o negócio vai longe aqui viu. O problema é quando a pista acaba, a pista dupla né, aí tem que acabar invadindo um pedaço ali da, da outra pista né. Olha lá, agora complicou, não sei se é ambulância, se é polícia. Tudo parado aí pessoal, olha aí. A viatura veio ali, também não falou que eu não podia passar por aqui. Tem jeito, não tem como ficar parado. O fluxo tá liberado pra carro pequeno, então é só caminhão mesmo que não tá passando. Vamos ver aqui se a gente vai passar por aqui ou não. É isso aí pessoal, olha aí. Desviozinho aqui ó. É, realmente aí tá tendo o protesto. O pessoal tá parando tudo aqui, tem vários pontos aí parados, como vocês viram. E vamos ver no que que vai terminar isso aí né pessoal. Vamos ver como que vai terminar essa história aí. Olha aí. No sentido oposto. Isso aí. Aí é bastante caminhão hein. Parado mesmo. É interessante porque eles estão liberando pros carros pequenos passarem, é só caminhão que tá aderindo. Ele tá desde segundo caminhoneiro aí, tá desde segunda-feira já. Vamos ver até onde que vai né. Vamos lá. Isso aí, só pra complementar o vídeo. E aí, tá. things, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.